É isso aí pessoal, terça-feira 21 de abril de 2015, Santos, videoblog aqui no canal 3 com a praia A gente tem aqui, hoje é um feriado, praias tranquilas, não está tão lotado Ali temos o posto de salvamento que está em reformas, onde tem o cinema O cinearte da praia, só que está em reforma no momento E aqui, nós temos a concha acústica de Santos Ela foi reformada recentemente, por quê? Notem, essa estrutura de vidro, metálica com vidros, né? Pra justamente não ter problema de acústica com relação à vizinhança Porque o som, reparem, concha acústica sem os vidros O som é todo projetado para os prédios E chegava numa intensidade que realmente incomodou muita gente Os moradores, claro Por quê? É o que eu sempre achei desde a inauguração, né? Que a concha acústica deveria ter sido feita, virada para o mar, né? Tanto que as apresentações que existem aqui de orquestra sinfônica São feitas, montadas estruturas aqui para o mar Então, como quem projetou não pensou nesse detalhe Pensou mais num pequeno público, né? Porque se fosse projetada para o mar num plano mais elevado Atingiria um grande público da areia Bom, enfim, vamos esquecer essa parte Porque já foi construída há tantos anos, né? Então não vamos ser agora Mas olha, ficou legal Fizeram, colocaram os assentos plásticos Tá fechado aqui, não vou entrar Mas teve boas melhorias Por exemplo, essa cabine aqui De controle Que não existia antes Então Dá um profissionalismo maior As apresentações Então reinaugurada a concha acústica Na verdade tem aqui uma placa Vamos ver se eu acertei Foi inaugurada em 21 de junho de 1981 A primeira concha acústica A concha acústica basicamente não mudou muita coisa, não Só foi colocada essa estrutura de vidro E os assentos e esta cabine aqui Então foi em 1981 No começo houve várias apresentações Mas aí com os problemas de som mesmo, acústicos Realmente de fato desestimulou as apresentações Estava havendo até, por exemplo, exposição de quadros aqui Então agora Com essa estrutura Com o tratamento acústico A possibilidade de ter eventos musicais Populares, né Que é importante aqui Para a nossa cidade de Santos Legal, né É isso aí Concha acústica Nesta manhã Do feriado de 21 de abril Na cidade de Santos Ok? É isso aí pessoal Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau